Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Como vocês estão vendo, eu estou trazendo pra vocês hoje um vídeo bem legal que muitos de vocês me pediram lá no meu Instagram e quem não me segue no meu Instagram, corre lá pra me seguir, é Lomoso, como aqui no canal, tá gente? Eu posto tudo primeiro lá, então é bem legal vocês me seguirem lá, porque lá vocês sabem de todas as novidades que vem por aí no canal, tá? Então é bem legal vocês me seguirem lá. Gente, eu estou trazendo um comparativo rápido, eu sei que é difícil e eu sempre falo isso pra vocês, gente, é muito difícil nós compararmos o iOS com o Android, tá? Mas vocês me pedem muito, então eu vou fazer esse comparativo rápido, né? Pra nós termos uma noção aí qual é o mais rápido, se é o iPhone X ou o S9 Plus, tá gente? Sempre que nós estamos aqui com o iPhone X e o S9 Plus, gente, ó, lindos de viver. Então, vamos começar, tá? Vamos desligar eles. Espera aí. Vamos desligar e vamos ligar pra ver qual liga mais rápido. Daí que o iPhone tá desligando ainda. Não, pra desligar o iPhone demora, né? Então, vamos lá. Um, dois, três e... É difícil, né, gente, comparar o iOS com o Android, mas vocês me pedem muito, então vamos lá. Ó, ligaram bem juntos, mas o S9 Plus saiu melhor, né? Ligou um pouco mais rápido. Então, gente, agora nós vamos ver assim, ó, né? Sobre a questão do desbloqueio facial, tá? Vamos ver qual sai melhor. Então, eu vou ficar aqui bem na frente dos dois aparelhos e vamos ver, tá? Aqui eu vou apertar pra ligar e aqui eu vou arrastar pra cima. Então... Ó, o iPhone, né, gente, ele já é... Ele é muito rápido. Ele é só botar pra cima assim, ó. Já desbloqueou. Vocês conseguem ver aqui, ó, que ele já tá desbloqueado. Ele já desbloqueou. Ó, mas vamos de novo, tá, gente? Ó. O que acontece, tá? O iPhone, a gente olha pra ele e arrasta pra cima, né, é outra maneira de desbloquear. O S9, além de ter mais maneiras, a gente tem que ligar a tela, né, de bloqueio pra ele ver, ó, a gente quer desbloquear. Então, ele liga a tela de bloqueio, ó, reconhece o nosso rosto e a nossa íris, porque ele agora trabalha em conjunto, né, com o rosto e com a íris e desbloqueia. Então, isso, gente, os dois são muito rápidos e não tem como vermos qual é mais rápido, porque são maneiras diferentes de abrir, de desbloqueio. Então, é muito difícil, porque um desbloqueia de uma maneira e outro de outra, então é muito difícil nós podermos comparar aí. Então, vamos abrir a calculadora dos dois. Então, um, dois, três e... Nossa. Gente, não sei. Muito rápido. Vamos no calendário. Vamos. Aplicativos de... Não jogos agora, não. Aplicativos de compras. Vamos nas americanas, tá, gente? Aqui. Um, dois, três e... Vamos de novo. No submarino. Ah, as novas aqui. Vamos no... Walmart. Aqui. Vamos na Shoptime. Vamos na Shoptime. Ó. Agora, eu acho que foi o iPhone 10. Aliás, porque foi mais rápido. É que é muito relativo, né, gente? É muito difícil comparar o iOS com o Android. É muito difícil. Porque são sistemas diferentes, né? Vamos abrir, então, a Casas Bahia. Né? Um, dois, três e... Vamos ver. Ah, tá. Não abriu ainda. Vamos ver. Ó. Ó, o S9 foi mais rápido. Tem que continuar carregando os troços ali, né, gente? Então, vamos abrir aqui do outro lado. Vamos abrir o ajustes e a configuração. Aqui no S9 Plus e no iPhone. Um, dois, três e... Ó. Parece que do S9 foi mais rápido. Gente, mas é até um pouquinho mais rápido que nem dá pra levar em consideração, né? Porque é muito pouca diferença, gente. Gente, vamos procurar Netflix. Cadê Netflix? Aqui. Um, dois, três e... Ó. O S9 Plus abriu mais rápido. Lembrando que eu ainda não cadastrei nada nele, né? Só pra vocês verem aí. Então, vamos no Speed Test. É, o S9 Plus foi mais rápido. Nossa, mas é pouca coisa. Muito, muito. Quase é imperceptível, gente. Vamos abrir a Play Store e a App Store, tá? Um, dois, três e... Ó. Tá. Então, vamos pros jogos, gente. Que assim, ó. Eu sempre, quando eu vou abrir os jogos, eu já falo, né? Que aparentemente o iPhone sempre sai melhor. Então, gente, assim, ó. É porque ele tem... Ele é muito otimizado. O sistema operacional do iPhone é feito pela Apple. Então, claro que é muito mais fluido, tá? Isso que eu quero dizer. Lembrando que o Android não é feito pela Samsung. Então, né? De repente não seja tão fluido quanto o iOS, digamos, tá? Por isso que nos jogos eles abrem mais rápido. Acredito que seja isso, gente. Porque, às vezes, é muito mais rápido, sabe? Às vezes o iPhone... Nós vamos ver agora, mas às vezes o iPhone... Nossa, parece que o Android, no caso, né? O Android, porque nós não testamos ainda o S9 Plus, é lento. Mas não, é porque o iOS é muito otimizado. Ele é feito pro iPhone. Então, claro que, né? Acredito que por essa questão ele abra mais rápido. Então, vamos abrir aqui esse joguinho que eu adoro. Vamos lá. Ó. Viu? O iPhone abriu um pouquinho mais rápido, né, gente? Mas pouca coisa. Lembrando aí. Pouca coisa mesmo. Então, vamos novamente no Myron. Vamos lá. Ó, gente, vocês viram? O iPhone abriu um pouco mais rápido, mas foi muito pouca diferença, assim, né? Então, vamos abrir este aqui, ó. Um, dois, três, e... É, gente, assim, ó. O que eu noto, tá? Que é muito difícil bater o iPhone na questão jogos, realmente. Porque, vocês viram aí, nós testamos já três jogos e o iPhone se sai melhor. Vamos abrir o Angry Birds. Eu acredito que o iPhone se sai melhor. Agora, a questão que eu falei pra vocês do iOS, né? Que é otimizado pro iPhone. Que a própria empresa faz, né? O sistema operacional, daí ela já faz pra aquele dispositivo. Então, claro que é muito mais... Funciona muito melhor, né? Porque só funciona no dispositivo que eles fazem. E o Android é feito pra todos os dispositivos, né? Tanto o Android... Da Samsung, LG... Ó, vocês viram aí, novamente, que o iPhone... Ele abriu mais rápido. Vamos pra terminar os jogos, gente. Vamos abrir o Red Bull 4, ó. Olha o som. Olha o som que tem esse telefone, gente. É fora do normal esse som aí. É muito alto. O Samsung está de parabéns. Porque ele nos deixa surdo. Muito bom esse som. Nossa, é muito alto. Ai, meu Deus. Gente, como vocês viram aí, tá? É muito difícil comparar o Android com o iOS. Mas vocês estavam muito curiosos. E eu tentei fazer, assim, ó... Uma comparação sutil. Porque é muito difícil comparar um sistema operacional com o outro, tá? Como eu já falei aí... O Android é feito pra vários dispositivos, tá? Da Samsung, da LG, Motorola, da Xiaomi. Todos os aparelhos que não são iOS usam Android, né? Quer dizer, quase todos. Mas, então, pra vocês terem uma noção, né? Eles têm que rodar bem todos os dispositivos, então é difícil. E os dois estão com as animações desligadas, tá, gente? Então, sem animações. Então, não é a questão da animação aí. Eu vou abrir, gente, a câmera, tá? Porque eu sei que vocês querem ver qual a câmera que abre mais rápido. Então, eu vou abrir a câmera dos dois pra nós vermos aí qual se sai melhor. Um, dois, três e... Ai, gente... Como vocês podem ver, a abertura de câmera do... Do S9 Plus é maior, tá, gente? Como já vem as especificações dele lá, é maior. São dois aparelhos e... São dois dispositivos celulares, smartphones maravilhosos, tá? Não tenho que falar de um e outro. Se você escolher o iPhone, você está com um aparelho top de linha, lindíssimo. Que é muito bom, muito fluido. Não trava, pelo menos comigo nunca travou, tá, gente? Eu tenho que falar a minha experiência. Como eu sempre falo pra vocês, eu não sou técnica no assunto, eu falo a minha experiência do dia a dia. Então, comigo, o iPhone X nunca travou. Tem aquela questão, né, chata, que ele arranha nas laterais, né? E, sim, ele é muito frágil e ele arranha. Mas daí, você tem que cuidar, né, gente? Você tem que colocar uma capinha, como a minha que eu estou usando uma capinha de silicone. Aí vocês viram a minha capinha, gente, olha. Ganhei do meu marido. Muito linda. Ó, e ele comprou o outro lado pra ele, escrito o nome dele ali. Então, é muito fofa. Gente, então, assim, ó. E pra quem eu recomendo os telefones, tá? Ai, gente, não tem, né? Muito, é questão de gosto mesmo. É muito pessoal. Se você gosta mais de iPhone, vai de iPhone. Se você gosta mais de Samsung, de S9, vai de S9. Porque os dois dispositivos são muito bons. Você não vai se arrepender, porque eles são muito bons, tá? Lembrando que eu, particularmente, tá, gente? É a questão de gosto, tá? É pessoal. Já vou avisando aí. Mas eu, particularmente, gosto mais da câmera do S9 Plus, tá? Só pra vocês... Eu sei que tem muita gente que vai me perguntar. Gente, eu acho que era isso, tá? Quem não me segue nas minhas redes sociais, me siga nas minhas redes sociais. Eu estou diariamente no Instagram, gente. Então, por que que eu bato na tecla de vocês me adicionarem no Instagram? Porque lá eu posto tudo primeiro, tá? Eu posto todas as coisas que vão vir do canal, eu posto lá primeiro. Então, é muito legal, muito interessante vocês me seguirem lá no Instagram. Porque eu boto todas as novidades lá. Nós discutimos sobre tecnologia. Nós discutimos sobre os smartphones. Qual a melhor, qual a pior. Eu posto fotos comparando eles. Posto stories. Posto vídeos. Então, é muito legal vocês poderem me adicionar no meu Instagram. Que lá vocês vão ter acesso às fotos dos telefones, tá? Porque na descrição dos vídeos ou da foto, sempre está lá do iPhone ou do S9 ou do Note 8, tá, gente? Então, sempre tem o nome da foto lá. Então, é bom pra vocês terem uma noção. E vocês verem aí qual foto, qual, né? O smartphone que você acha que tem a melhor foto. Qual você acha que é o mais rápido. Eu quero que você me diga qual você acha melhor pra você, tá, gente? Não vamos brigar aqui nos comentários, por favor. Paz e amor aí. São só dois telefones. Não é pra ver briga, gente. São dois telefones maravilhosos. Qualquer um que você pegar, você não vai se arrepender, tá? Então, acho que era isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!